Música 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 Eu não vou nem um chefeu mal de Não vou agora, mas é só pode Porque a minha vida não está em lugar E é a ninguém mais em torno Mãe lor que não se morre em espéria Que não vou ficar mais na hora de vida Porque essa é a minha vida, sogra minha Porque você não se morre em espéria Porque não vou ficar mais na hora de vida Porque essa é a minha vida, sogra minha Donaril Dom, vamos lá Chaves! Vamos, vamos lá